Colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo. Para isso, a meta do governo é modernizar o país e garantir mais facilidade na hora de atrair investimentos. O Brasil ocupa hoje a posição de número 109, de acordo com um levantamento do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios em 190 países. A ideia é mudar a colocação do Brasil nesse ranking. Queremos verdadeiramente que o Brasil melhore o seu ranking e para isso, repetindo as palavras do presidente, não basta apenas conversar, apenas dialogar, apenas palavras. É preciso agir e é o que nós estamos fazendo. Essa participação, o Doing Business, o engajamento da Presidência da República, do Ministério da Economia e de parceiros locais, regionais, é uma clara evidência da intenção do presidente materializada em ação. Para definir o posicionamento de um país, o Banco Mundial analisa como a nação está em termos de facilidade de fazer negócios. A metodologia do Banco Mundial serve como um modelo de competitividade. Segundo o ministro Floriano Peixoto, o Brasil vai unir esforços para melhorar o índice e atrair investimentos externos. Dependendo dos resultados que alcançarmos, nós focaremos as áreas específicas para melhorar o país e para que se torne um modelo de nação com bastante atrativos para investimentos externos e para a própria dinâmica dos negócios no Brasil. Facilitando bastante o acesso das pessoas, melhorando as condições de negócios para o país, para o cidadão brasileiro. Isso tem vantagens tangíveis e outras bastante intangíveis, como por exemplo, a melhoria do orgulho, a melhoria da autoestima nacional. Isso tudo é bastante, eu diria, impactante.